A Luz Amarela Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta e abri a janela Pulei pra bem longe da felicidade Aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vá embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desolhei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas sem a tona Eu aceito o seu não Traição não tem As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vá embora Não me olhe assim que eu não mereço Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desolhei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas nem a tona Eu aceito o seu não Traição não tem Uma hora as coisas nem a tona Eu respeito o seu não Traição não tem Sem perdão Muito obrigada mais uma vez Gente, cês são foda, viu? Pelo amor de Deus